Olá, estamos de volta, vamos acompanhar a assinatura de um ato após o evento Acelerando a Implementação dos ODS no Brasil, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Logo após, os participantes tiram uma foto. Vamos voltar ao Palácio do Itamaraty para conferir. Obrigado. Neste momento, o Ministro das Relações Exteriores e a Coordenadora Residente da ONU no Brasil assinarão o Marco de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2023-2027. Obrigado. 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 Com a palavra, a Vice-Secretária-Geral da ONU, Amina Mohamed. A Vice-Secretária-Geral da ONU, Amina Mohamed. ao Brasil, como nós articulamos o nosso apoio para o Brasil, mas no alcance das ODSs, este ano nós estaremos atingindo a metade do caminho, é um momento sóbrio, e nós não estamos fazendo tão bem quanto esperávamos, é muito importante para que nós estejamos no Brasil hoje é porque a Agenda Sustentável nasceu nos anos 90 e foi o nascimento dessa agenda. E eu estou ansiosa para encontrar com muitos líderes deste novo governo, e se eles dizem que o Brasil está de volta, nós vamos testar isso, e estou ansiosa para participar no evento também na Amazônia, para realmente ter a visão e o compromisso deste governo para ver a parte integral dessa Agenda, mas também com a parte integral dessa Agenda, a ação climática e de defesa do meio ambiente, e colocar as pessoas no centro dessa atenção, de uma forma que nós possamos garantir de que é sustentável. Há muitas questões que nos desafiam hoje como uma família global, tensões geopolíticas, mas também que nós temos que recuperar impactos econômicos, o efeito que tem nas populações, nas economias, e esperamos que juntos possamos aprender algumas licenças com o Brasil e com a liderança no G20 e também as lideranças novas. E esperamos de ver mais progressos escalarem. Hoje, a assinatura desse documento, dessa estrutura de cooperação e para aprofundar essa relação com o Brasil, com a esperança de que não apenas possamos alcançar mais resultados aqui no Brasil em direção à Agenda 2030, mas que podemos também levar para a cooperação triangular Sul-Sul, enfatizando o papel de liderança que o Brasil tem para oferecer para o mundo. Então, estou muito ansiosa por essa visita. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer muito a visita da Vice-Secretária-Geral das Nações Unidas, Amna Mohamed, amiga e conhecida com quem trabalhei durante meu período em Nova Iorque, nas Nações Unidas, e expressar também a satisfação pelo fato de que esse é o segundo encontro que mantemos em três meses, o que mostra o comprometimento tanto do Brasil como também da ONU na implementação de todos os programas que temos, em muito especial o programa da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu fico muito satisfeito que ela tenha aceito o convite que formulei nessa ocasião que nos encontramos em Nova Iorque e que a sua visita se insere nesse contexto de uma ampla renovação do compromisso brasileiro com o multilateralismo e com o desenvolvimento sustentado. Esses dois encontros simbolizam bem a importância que ambos atribuímos à implementação da Agenda 2030 e à continuidade da cooperação do Brasil com a ONU. Nós tivemos essa manhã uma reunião de trabalho muito produtiva e mantivemos essa reunião justamente para discutirmos e tratarmos a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, bem como a reforma do sistema financeiro internacional e da promoção do desenvolvimento. discutimos também os aspectos para a preparação sobre a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que terá lugar em setembro em Nova Iorque, à margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois dessa reunião, pela manhã, nós tivemos um evento, um seminário intitulado Acelerando a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 no Brasil. Esse acontecimento contou com a presença, além da vice-secretária-geral da ONU, de representação importante do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério do Planejamento, na pessoa da secretária de Assuntos Internacionais, Renata Amaral, e a participação do ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como os senhores sabem, a promoção do desenvolvimento sustentável é prioridade da política externa brasileira e manifestei à vice-secretária-geral da ONU essa prioridade atribuída pelo Brasil às três dimensões do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social, e em particular o imperativo da erradicação da pobreza. Manifestei também a preocupação do Brasil com as conclusões do secretário-geral da ONU, intitulado o progresso rumo aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que alerta a todos nós para as dificuldades que tivemos na implementação desses objetivos, tendo em vista a pandemia de Covid, que provocou grande retrocesso na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também outros fatos, como estabilidade política, inflação, desemprego, crise energética, que afetaram a implementação dos objetivos. A visita da vice-secretária-geral da ONU ocorre no contexto dos preparativos para a cúpula, como mencionei, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa será uma oportunidade única para renovar os esforços da comunidade internacional no sentido da implementação dos ODSs. Na perspectiva do Brasil, o principal objetivo da cúpula deverá ser a mobilização dos países para recuperarem o terreno perdido em razão dos atrasos na implementação decorrentes de pandemia e o tipo de crise. Expressei à vice-secretária-geral o total apoio do Brasil e engajamento nessa cúpula e no cumprimento da implementação dos ODSs. Hoje também acabamos de assinar o Marco de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável entre o Brasil e a ONU, que é um documento que fornece um marco orientador da parceria entre o governo brasileiro e a ONU para a implementação da Agenda 2030. É um documento inclusivo, elaborado com base em amplas consultas à sociedade civil, em processo que envolveu o Ministério das Relações Exteriores, através, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e o Escritório da Coordenadora Residente da ONU no Brasil. A senhora vice-secretária-geral estará também realizando uma agenda intensa de encontros hoje em Brasília e visitará também Belém. Discutimos também a questão da cúpula da Amazônia, explicando quais são os objetivos e quais foram os motivos que levaram o presidente Lula a convocar, desde o início de seu mandato, esta importante reunião. E reafirmamos, então, o nosso compromisso na defesa do multilateralismo e na construção de um mundo mais justo por meio da implementação da Agenda 2030 e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, agradeço essa visita e desejo excelente continuação nos dias que se seguirão. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo. Apenas para cumprimentar a nossa vice-secretária-geral da ONU, Nida Mahamed, que está aqui, nos dá a honra da sua visita em um tema tão fundamental para esse momento, para a reconstrução do processo democrático do nosso país e da inserção do Brasil no mundo. Abraçar Mauro, que tem feito um trabalho extraordinário de assessorar o presidente Lula, retomar as relações do Brasil com o mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a presença de vocês aqui e dizer que esse é um momento importante para nós. Esse acordo é fundamental para que a gente rearticule de forma mais sistemática no governo a Agenda 2030 e as ODSs. Nós estamos num processo de construção de um decreto presidencial para que envolva interministerial, para que envolva todos os ministérios nessa tarefa, para poder, de forma metodológica, o que nós já estamos fazendo seja vinculado aos 17 objetivos e que o Brasil possa cumprir essa tarefa importante nesse próximo período. Dizer que a presença da senhora aqui, depois de um longo tempo, é a presença de uma representação de alto nível da ONU e isso tem significados e símbolos muito importantes. O seminário hoje cumpriu um papel importante e agora essa assinatura dizer que a senhora seja muito bem-vinda e que somos parceiros no combate à fome no mundo, no combate à miséria e na construção de um desenvolvimento que possa ser economicamente viável para todos, socialmente justo, ambientalmente equilibrado e democraticamente inclusivo. Muito obrigado a todos. Você acompanha ao vivo imagens do Palácio do Itamaraty, onde acontece o evento Acelerando a Implementação dos ODS no Brasil, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Após o evento, o ministro Mauro Vieira e a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, assinaram um marco de cooperação com as Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2023-2027. Um marco que vai auxiliar, orientar a implementação desses ODSs. A vice-secretária-geral falou com os participantes, agradeceu a oportunidade, lembrou que já estamos na metade do caminho e que muito ainda deve ser feito. Ela disse que espera aprender com o Brasil, está ansiosa para encontrar com mais líderes do governo brasileiro e que vê o Brasil como protagonista na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já o ministro Mauro Vieira disse que conversou com a vice-secretária sobre a Agenda 2030, também sobre a reforma do Sistema Financeiro Internacional e a promoção do desenvolvimento. E que espera tê-la em Belém para conferir os preparativos para a COP30. A Agenda 2030 foi concluída em 2015, após negociações que culminaram em um documento ambicioso que propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Os ODS são o CERN da Agenda 2030. Podemos destacar a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, educação de qualidade e ação contra a mudança global do clima. Eles se preparam para uma foto. Estamos vendo imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. Aí o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral de Governo. Também o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. E Amina Mohamed, vice-secretária-geral da ONU. A Agenda 2030 trata dos meios de implementação que irão permitir a concretização desses objetivos e das metas. Esse debate engloba questões como financiamento para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, capacitação técnica. Esta foi a foto oficial deste encontro importante para o meio ambiente. Você acompanhou conosco a abertura do evento, acelerando a implementação dos ODS no Brasil. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável com a Organização das Nações Unidas, direto do Palácio do Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lembrou que os objetivos de desenvolvimento sustentável são prioridade para o Brasil. Na ocasião, também foi assinado um marco de cooperação para o desenvolvimento sustentável 2023-2027. Continue conosco, fique ligado no Canal GOV. Voltamos a qualquer momento ao longo da programação. Confira também as nossas redes sociais, arroba Canal GOV. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!